Irmãozinhos, boa tarde a todos. Primeiro agradecer primeiro a Deus, né gente, primeiro a Deus, né, agradecer a nossa equipe todo, me deu essa honra, esse privilégio, né, de estar vacinando aqui hoje, né, que só através da faceira nós podemos, né, nos prevenir, né, nos proteger, né, e pode deixar também assim de mencionar, é importante essa vacina, né, eu que quero beber primeiro é uns 300 anos, então eu quero se vacinar, né gente, mas Jesus protege a todos nós, Deus prevista a saúde, não vamos assim baixar a guarda, vamos ficar usando máscara, vamos lavar as mãos, vamos evitar aglomeração, nós vamos ter mais mil anos pra gente abraçar, festejar, é isso gente, mas vamos tomar as nossas precauções, né, e que Jesus proteja todos nós, amém, todos nós, essa família patrocínica que eu amo de montão, né, Peuval, Jana, Mestre Luiz Eduardo, Mestre Bebé, né, aqui o Mestre Ismaia, toda essa equipe, desses irmãozinhos, que eu vou citar a nossa, não com fé e injustiça, de A a Z, amo vocês, muito obrigado, muito obrigado, e que Jesus proteja o mundo inteiro, Jesus proteja o mundo inteiro, Jesus proteja o mundo inteiro, tá bom gente, é a nossa proteção, é a nossa segurança, muito obrigado, fique com Deus, amém.